Opa, tem duas, tem uma aqui, tumba de Amenemess III, encontra a tabuleta e tem essa outra tumba aqui, ative o mecanismo, aham, essa aqui, tá vendo, eu já fiz essa tumba, só que eu tenho que atipar o mecanismo, eu já vim aqui antes, aqui é a porta dos fundos da tumba. Esse bobe, acho que eu nem preciso enfrentar esses caras, é só ir pra minha tumba ali. Tchau. 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 Acho que não dá para subir por aqui. Vou ter que ir para a entrada da turma. A entrada da turma é aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Apaga, porcaria! O que é isso? 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 Ah sim, 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 sim. Já sei. Lembrei. O que é isso? Os guardas são vigilantes aqui. O que é isso? Até quando aguenta, rato? Estou te vendo! Ei! Você devia ter ficado longe daqui! Agora sim, o mecanismo... Tem que pular aqui, tem água lá embaixo. O que é isso? 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 Retransmissão, segmento 4, obtendo contemporaneidade. Passaram-se 99 dias desde a grande catástrofe. O mensageiro se pronuncia. No 21º dia de dezembro de 2012, Desmond ativou o dispositivo da aurora boreal global e protegeu a Terra contra a mortal ejeção de massa coronal do Sol. No 21º dia de dezembro de 2012, a humanidade seguiu suas atividades sem qualquer preocupação. Pessoas foram trabalhar, pessoas foram estudar, pessoas foram ao poço buscar água. Na noite do 21º dia de dezembro de 2012, conforme o Sol se punha... A humanidade foi dormir. E então, no alvorecer do 22º dia de dezembro de 2012, a humanidade foi agraciada com mais uma manhã. Sem saber que no dia anterior, o mundo estiverá perto de acabar. Nós achamos que aquilo teria sido... ...suficiente. E foi... ...até deixar de ser. O tempo é inexorável. Corrige-se infinavelmente. A linguagem do tempo funciona de diversas maneiras. Duas das quais você pode entender, como é agora. Continuidade linear é uma simulação que permite variações. Dentro dela, existem nodos. Pontos de estrangulamento. Momentos em que algoritmos convergem os fluxos de possibilidades sobrepostas em um único momento. No qual somente uma verdade absoluta é possível. Rotas são fluídas. Contínuas. Nodos são estáticos. Imutáveis. E a função de onda destrói as rotas, transformas em nodos que se ramificam. De novo. De novo. E de novo. E assim eu me pergunto. Você sente a destruição da onda, tentando corrigir o ato de rebeldia do Desmond? O nodo vindouro precisa que o mundo acabe. Os algoritmos vêm direcionando os fluxos de possibilidades nesse sentido há mais de cem anos. Um labirinto de trincheiras, cheio de lã e gás moçado. Família se escondendo enquanto perdem tudo para folhetes B2. O fogo nascido no fôlego do laboratório de Los Alamos, alimentando catástrofes mundiais. O incidente de 1983, em Serpukov 15. O relógio do juízo final, mantido em uma sala da Universidade de Chicago. Seu ponteiro se movendo ao longo dos anos. O nodo está perto. Talvez já soubesse. Talvez você tenha sentido. Que o mundo está fechando um cerco. O que? Ali está a entrada da tumba, bem ali, se vocês se enrolaram igual eu a entrada é bem aqui, aqui está a tumba nesse limiar aqui, no limite aqui da graminha, aqui está a entrada da tumba. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Achei que era algum easter egg, de repente até é, e eu que não estou. Tchau, tchau. 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 Leão, crocodilo, alguma coisa assim O que é isso? Eu vou shoot you all ali Vamos lá. Vamos lá. Ainda tem mais um. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? Beleza, mais uma tumba feita... O que é isso?